É a minha última hora, é que eu adoro, só tenho felicidade Tenho dois cachorros grandes, Pajotana e Bernardo Tenho dois sábado de raça, ou inglês e uma galeta Tenho trinta e oito pausos, um xibite, uma espingarda É a minha última hora, é que eu adoro, só tenho felicidade Vem muito confinamento, que só comida É a minha última hora, é que eu adoro, só tenho felicidade É a minha última hora, é que eu adoro, só tenho felicidade Tem uma mulher bonita que está enlouquecendo Toda noite eu faço amor, amado sendo querendo Ela disse que me ama, que paixão está morrendo Mostro do sistema bruto, com a minha jeitão de matuto Vem que eles não vão vivendo Ei, 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 ei Ei, 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 ei E aí, ei, ei